Hoje é nosso aniversário E temos muitas razões para celebrar A dedicação dos nossos líderes O empenho de nossos combatentes A integração das nossas forças Por água Por terra Por ar A dedicação exclusiva de nossos homens e mulheres Militares e civis Sempre prontos a responder E a confiança da pátria De que sempre estaremos aqui Apostos e empenhados por nossa grande nação Ministério da Defesa 21 anos ao lado do povo brasileiro